Oi gente, hoje eu estou aqui para fazer um vídeo para vocês que eu não lembro se eu já fiz aqui, mas me deu vontade de fazer Que eu vou basicamente reagir as minhas fotos e vídeos antigas, não tipo bebê, mas tipo criança, muito criança, uns 8, 7, 6 anos Então é isso, eu vou reagir junto com vocês, eu vou filmar a tela para vocês verem tudo que eu estou reagindo Mas antes do vídeo começar, cliquem no like, se inscrevam no canal Nossa, eu falo tudo em... Antes do vídeo começar, clica no like, se inscreve no canal, ativa o sininho para me ajudar e é isso Agora vamos lá Antes de começar o vídeo eu queria falar, eu não mudei para mim quase nada de cara Para mim continua a mesma coisa de cara Agora o meu jeito de me vestir melhorou muito para melhor, na minha opinião E também o jeito de tirar foto, né? Porque meu Deus, eu não sabia tirar foto naquela época, eu meio que tipo, fazia foto assim no meu espelho Era um negocinho de culo de feio E eu dou graças a Deus hoje em dia que meu pai e minha família daqui de casa sempre tentaram tirar o máximo de fotos minhas bebês Tipo, tem gente que eu não gosto, tem gente que até não tem por opção, mas eu gosto de ter tipo tudo Porque parece um álbum gigante no meu celular, é muito bom Um fato muito interessante, desde que eu tinha 5 anos aqui, eu tinha exatamente 5 anos, né? Porque início de 2012... Essa época aí que eu comecei a assistir essas coisas, sabe? Carle, Haskell Musical, eu não sei se tem muita coisa a ver com isso, tipo, se tem alguma coisa relacionada com isso Mas é que quando eu tinha esses 5, 6 anos, eu pegava roupas normais e pedia para minha vó tirar fotos minhas Ensai fotográficas em casa, um fotoshoot em casa Ah, pô, as roupas eram bonitinhas Aqui, começou os vídeos de Haskell Musical Eu tinha uma fantasia de Haskell Musical que eu não sei se eu usei para o meu aniversário Ou se foi para o Halloween, para o Carnaval, eu não sei Não sei, tipo, eu tinha essa roupa que era da Gabriela, eu acho, eu não sei Dava para trocar Mas eu ficava aí, perambulando pela sala, todo dia, com essa mesma fantasia Eu pedia para todo dia filmarem eu fazendo minha performance de Gabriela Porque eu era própria Gabriela, né? Logicamente Nossa, eu fazia toda uma performance, meu Deus Nossa, o que eu estava fazendo, cara? Eu lembro dessa época, todo mundo ia lá para a sala Hoje em dia, que cada um fica no seu quarto, enfim Eu fazia essas montagens de Madagascar com tudo que eu via pela frente Vocês podem ver, eu colocava em todas as fotos essas perucas Aqui vemos milhares de fotos com essas perucas Mesmo perucas Estranho demais Meu Deus do céu, só tem isso Esse óculos, eu nunca vou entender o que foi a desse óculos Esse óculos é muito estranho Parece de motoqueiro É muito estranho Muito estranho Tipo, não parece um óculos escuro, sabe? Ó, de novo o mesmo óculos Eu amava esse óculos Começava na minha época da faixa Nessa época da faixa, eu tenho memórias até hoje Minhas amigas fazem eu me lembrar dessa época Porque elas vivem relembrando essas fotos minhas com essas faixas Durante três anos da minha vida, no máximo Eu usei faixas enormes no meu cabelo Para ir para o colégio, para ir para todo lugar Que eram confundidas até com jardins Porque, tipo, tinham muitas flores na faixa E eu fui relembrada no colégio, assim No meu grupo, pelo menos Triste, talvez Não vou dizer que não Que pose era essa, cara? Essa pose não faz nenhum sentido Por que eu estava assim? Nenhum sentido, cara Nenhum, nenhum Hoje em dia eu tenho medo da Hello Kitty Não tenho mais Não tenho mais medo da Hello Kitty Mas eu já tive muito medo da Hello Kitty Durante, tipo, dois anos da minha vida Eu não sei, eu só tenho Ela não tem boca Isso é muito estranho Ela não tem boca Eu tenho uma história toda por trás disso Que eu nem gosto de me lembrar Que é realmente assustadora Hoje em dia o medo diminuiu? Talvez não Eu sei que aqui eu não tinha medo, pelo visto Eu adorava Mas eu amava Esse é o negócio Eu amava o desenho da Hello Kitty Amava Eu decorei, assim, a abertura É muito legal Até hoje Eu gosto de assistir Agora, a Hello Kitty em si A personagem é meio assustadora Tipo, eu gostava dela e tal Dos amigos dela Mas se parar pra pensar Olha isso Isso não é uma pessoa que, tipo Se você estivesse numa floresta Você ia fazer amigos com ela Acho que não Ah, e o show do carrossel Um dia icônico Eu estava com a minha garrafinha aqui Da Valéria e da Maria Joaquina A minha blusa personalizada comigo No elenco de carrossel E a minha mochilinha da Valéria Olha que linda A capa, porque estava chovendo Olha só Olha, o que eu estava assistindo ali Essa aqui é uma foto minha O que eu estava assistindo? O show de Vasco Misco Como sempre Eu sempre assisti esse show Aqui meus presentes de Natal É sempre muito interessante Ver essas fotos Porque a gente consegue ver O meu grau de ansiedade Com os presentes Ansiedade não De meu grau de animação Com os presentes Aqui é um presente bem normal E tal Aqui eu fiquei mais feliz Que eu adorava o Scooby-Doo Meu Deus do céu Amava o Scooby-Doo Aqui, ok É porque eu tinha pedido esse DVD Eu lembro na época Mas eu não assistia tanto o Win Aí aqui eu fiquei bem feliz Por causa do Bob Esponja Porque eu amava o meu Deus Ele é o meu desenho preferido Até hoje Vamos pôr o meu melhor desenho Isso aqui eu provavelmente ganhei do meu tio Que não tá carregando Isso aqui eu fiquei feliz Fiquei feliz Fiquei bastante feliz Isso! Eu fiquei bastante feliz Nossa, meu Deus Fiquei bastante feliz Nossa, eu tava quase vejo Eu não entendi Olha só Uma criança feliz com o DVD da Dora Que repetia as coisas que ela falava Nossa, eu queria tanto esse DVD Eu nunca assisti Aqui eu fiquei tão feliz Por causa da minha casa Da Barbie Do Spock Esse negócio De lavar a mão Sei lá o que é isso Mano, olha essa Dora Eu não sei se eu tava muito feliz Porque eu acho que Se eu não tivesse feliz com a Dora Eu não pediria pra tirar uma foto Mas aqui eu Com quase 14 anos de vida Eu consigo ver que essa Dora É muito assustadora E eu consigo imaginar O que eu tava assistindo nessa foto Talvez eu fui obrigada Talvez Vídeo Eu não gosto muito de ver É muita vergonha alheia É muito vergonha alheia Se eu não me engano Esse vídeo eu pedi pra participar Eu pedi pra participar Do Ecarly Eu não sei Eu não sei o que eu tinha na cabeça Na época, talvez Eu não gosto de ver isso É muito vergonha É tipo tu pegar um vídeo teu Meu Deus, não! Não, 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 não Eu realmente Eu realmente tava pensando Que eu ia pra Ecarly Não Eu só vou ver sem o áudio Eu tinha uma foto dele Meu Deus, desculpa Será que eu vou ver alguns vídeos meus Hoje em dia eu vou falar O que eu tinha na cabeça Porque eu sou um pouquinho mais normal Hoje em dia Eu sou Eu era apaixonada Meu Deus do céu Ok, vamos continuar Eu amava também o Shrek Como vocês podem ver Um Shrek gigante Meu Deus, Shrek é gigante A Fiona Também temos aqui a Fiona É... Aqui era eu assistindo o Detona Hall A Fiona voltou dormindo Uma criança Cara, eu nunca fui Uma coisa É a verdade Eu tenho que aceitar que é a verdade É que eu nunca fui uma criança muito bonita dormindo Até hoje Tem gente que é realmente bonito dormindo Eu dou graças a Deus Que nenhuma das minhas amigas Quando vem dormir aqui Não acorda de madrugada Pra fazer qualquer coisa na minha cara Porque é muito engraçado Deve ser muito engraçado, né? Porque nunca aconteceu Tipo, quando elas dormem Elas geralmente dormem primeiro do que eu E elas dormem tipo Todas direitinhas, sabe? Tipo, elas dormem Viram de um lado e dormem Eu Viro de um lado e durmo Mas no meio da noite Já tô do outro lado Do quarto É sério Não é brincadeira Tipo, eu fico literalmente Assim na cama Eu fico com o braço doendo De manhã Dormente Eu durmo toda Qual é a função do vídeo? Filmei meu tio Como é que é? Eu prontinha Pro meu primeiro dia de aula Do Segundo ano Segundo ano Tinha uma mochilinha da Dora Eu fui muito do lado Por causa dessa mochila Mas eu dou isso também Era muito fofinho Meu Deus Prints do iPad Isso são muito raros Porque o iPad agora tá todo atualizado E tal Tipo, isso daqui era a época Que eu mexia no iPad Eu amava Meu Deus Eu amava mexer no iPad Hoje em dia ele tá todo bugado Eu não consigo nem mexer nele Triste Aqui é o Carnaval de 2013 Né? Do segundo ano Eu estava com a minha fantasia De carrossel Eu nem sabia que essa foto existia Eu fui descobrir que essa foto existia Um dia desse Eu e a menina carvalho Ela estava de menina gata Eu estava de carrossel Ela foi muito mais original Eu só peguei uma fantasia Ai, eu no tatu Gente, pra quem não sabe Não sei se vocês sabem ou não Tinha um parque aqui em Belém Chamado Tatu Park Que por sinal A gente já teve até parceria com ele Eu vivia Às vezes na comunidade Férias inteira Do tatu E era tipo Incrível Eu ia lá Desde que eu tinha Um ano de idade Exatamente Até quando tinha tipo Dez Não sei quando fechou Só sei que fechou E foi A pior notícia da minha vida Sério Eu amava ir lá E tinha brinquedos infinitos Olha isso aqui Era muito legal, cara Era muito legal Eu me divertia dessa Um dia Eu fui nesse negócio De tipo Ficar pulando E a galera Estava me pressionando Para fazer Cambalhota E não era só meus amigos A minha avó Foi lá Para me pressionar Para fazer cambalhota Todos meus amigos Já sabiam Fazer cambalhota Fazer um negócio louco Eu não sabia fazer nada Porque eu tinha medo E tipo Eu tentava virar Mas não dava E eu chorei naquele dia Eu colarei São Manoela Que é essa história Bem engraçada Ela foi no meu colégio Eu tava na natação De manhã Porque ela só foi de manhã Porque sempre o horário da manhã É o preferido, né? Todo mundo gosta De mais da manhã E eu estudava de tarde Na época Então eu fazia natação De manhã Natação no colégio E eu ouvi Lá na natação Que ela tava fazendo show Lá num dos salões Do colégio Eu falei Puts Vó Vai sair daqui Aí a gente saiu correndo Foi no salão E a gente tipo Correu pra tirar uma foto com ela E os alunos não tiraram a foto E eu consegui tirar Eu, Larissa Manoela Tipo, modéstia à parte A gente já Eu já vi ela Não se conheceu, né? Porque no caso Ela não sabe que eu existo Mas eu acho que a gente já se conheceu Eu já conheci ela Bastantes vezes O que é muito curioso Porque nenhum famoso Vem cá pra Belém Ela e a Maísa Foram as duas meninas Que eu consegui conhecer A Maísa foi só uma vez Quando ela veio fazer Pocket Show aqui em Belém E a Larissa Manoela Eu já fui em show Do Carrossel Não Eu já fui em show dela Da época do Carrossel E eu fui em show dela Da época de Cúmplices Primeiro show da Larissa Manoela Essa daqui é da época do Carrossel Essa daqui é ela Essa daqui é eu Lá no show Eu sou super estilosa pro show Meu Deus Que olhar é esse Psicopata Meu Deus Essa foto que a gente recebeu Que eu tirei lá com ela Aqui Melhor Eu nem sei onde está Essa foto Se ela ainda existe Não sei 2014 Aqui Olha só Nossa Eu tinha essa elasticidade Caramba Hoje em dia Eu não tenho mais elasticidade nenhuma Foi pro lixo Foi sei lá Eu desaprendi como Levanta minha perna Porque eu não sei mais Levantar minha perna O máximo que eu levanto Minha perna É até aqui Olha as fotos que eu tirava Cara Sem sentido nenhum Nenhum Minha capinha era da Hello Kitty Cara Como assim velho Eu passei de idolatrar a Hello Kitty Pra ter medo dela É isso Aqui olha Outro fotoshoot em casa Não sei Dessas fotos O que é isso? Ah Agora tudo se encaixa Essas fotos eu tirei Pra poder fazer a montagem Do meu aniversário de 8 anos Com a E-Carly Não é isso? Não sei Novidade Novidade Eu tava assistindo a E-Carly Vamos ver Legal Oh my god É na cena Que o Fred Beija a cena Legal Cara Não mudou nada Esse é o meu mood Hoje em dia Como vocês sabem Eu tô viciada de novenha Então esse é o meu mood Tô com um galo Ah Na casa da minha mãe Agora eu lembrei Nossa Esses vídeos eu fazia No meu computador Eu talvez esteja com um pouco de medo Eu não entendi Outro vídeo Eu gravava muito vídeo Como vocês podem ver Vamos fingir Que eu não acabei de ver Eu cantando uma música Do Jason Gente Gente Eu ouvia Selena também Eu ouvia tudo que era de bom Além do Jason Tá Meu Deus Eu não acredito Eu não acredito Era um clipe Na TV Eu não quero mais ver Eu não quero mais ver Eu não quero mais ver Chega 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 Olha Tinha um copo E um prato de chiquititas Olha aqui Eu falei Eu falei Eu falei Eu falei Aqui temos a copa de 2014 Que todo mundo ficou decepcionado Eu vesti meu fervor também de copa Legal Eu não sei se eu vejo esse vídeo não Eu nem sei onde é isso Meu Deus Que vídeo raro É um vídeo meu Na casa da minha prima Meu Deus Eu tô fazendo revelações Eu não sabia Que esse vídeo existia A gente Meu Deus A gente fingia Que a gente ia passar as férias ali A gente não ia Caramba Caramba Eu vou deixar Pra ver esse vídeo depois Com mais calma Porque ele tem 6 minutos Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu vou até tirar um print Pra eu ver a data Eu vestida de milho De milho não De chiquititas Minhas selfies Minhas primeiras selfies São raras demais Só um ouro Olha isso Tirava mil selfies Caramba Meu aniversário De iCarly Olha só A mesa Ei mano A mesa tava muito bonitinha Cara Olha isso aqui Tinha o iCarly O elenco Tinha docinho Tava todos personalizados O bolo era muito bonito Aí a Carly aqui do nada Aqui Eu com o meu biquinho De chiquititas O que é isso? Cara Pra ver Alf Eu assisti a Alf Eu lembro que eu assisti a Alf Era muito legal Eu tinha um pouco de medo Talvez Às vezes Eu tinha medo de ver essas coisas Aqui eu já comecei a gravar Os meus vídeos Olha os meus posters As fotos dos meus posters Eu tinha Tinha uns de chiquititas Outros de chiquititas O da Miranda com os girls Eu lembro desse poster Enfim O vídeo tá muito grande Tá com 25 segundos De 25 minutos De material bruto Então desculpa tia Bruna É isso Espero que vocês tenham gostado Da minha apagação de mico Aqui principalmente Com o vídeo de iCarly Porque ninguém merece Aquele vídeo Meu Deus É isso Obrigada por assistirem até aqui E não terem morrido De vergonha alheia Amo vocês Um beijo Tchau